As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, queridos amigos, ouvintes e internautas. Começamos agora mais um programa Jesus Sempre, na apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Hoje nós iremos apresentar um texto do Espírito Humberto de Campos, também conhecido basicamente como Irmão X. É o pseudônimo que Humberto de Campos adotou. Vamos falar um pouquinho desse Espírito. Humberto de Campos nasceu em 25 de outubro de 1886, na cidade de Muritiba, no Maranhão. Foi um conhecido escritor, jornalista e político brasileiro. Em 1919, foi eleito para ocupar uma das cadeiras da Academia Brasileira de Letras. E, em 1920, foi eleito deputado federal pelo Maranhão. Humberto de Campos desencarnou em 5 de dezembro de 1934. E, cerca de três anos depois, fez sua primeira comunicação por meio do médium Francisco Cândido Xavier. Era o livro Crônicas de Alentúmulo. Por conta deste livro, Chico enfrentou um processo judicial, movido pela viúva do escritor que queria os direitos autorais do livro. O juiz, no entanto, deu parecer favorável a Chico Xavier, mas, a partir de então, Humberto de Campos Espírito passou a adotar o pseudônimo de Irmão X. Dentre seus livros mais conhecidos, está Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Hoje, nós iremos tratar de um texto que se encontra no livro Luz Acima. O nome desse texto é Os Maiores Inimigos. Vamos a eles. Certa feita, Simão Pedro perguntou a Jesus. Senhor, como saberei onde vivem nossos maiores inimigos? Quero combatê-los, a fim de trabalhar com eficiência pelo reino de Deus. Iam os dois de caminho entre Cafarnaum e Magdala, ao sol rutilante de perfumada manhã. O mestre ouviu e mergulhou-se em longa meditação. Insistindo, porém, o discípulo, ele respondeu benevolamente. A experiência tudo revela no momento preciso. Ó, exclamou Simão impaciente, a experiência demora muitíssimo. O amigo divino esclareceu imperturbável. Para os que possuem olhos de ver e ouvidos de ouvir, uma hora, às vezes, basta o aprendizado de inesquecíveis lições. Pedro calou-se, desencantado. Observem os ouvintes que Pedro estava bastante ansioso, né? Ele queria saber como fazer justamente para reconhecer os nossos maiores inimigos. Ele não sabia como identificar. E Jesus falou para ele que a experiência justamente iria trazer essa demonstração, né? Iria deixar claro para ele quem eram os nossos maiores inimigos. E aí Pedro, impaciente, como sempre, aquele espírito um pouquinho estalvado, mas um pouquinho agitado, que era Pedro, ficou achando que ia demorar muito até que ele pudesse saber realmente quem eram os grandes inimigos que ele deveria tratar, né? É isso mesmo, Silvia. Nós temos, no início desse texto, uma orientação do amigo Rabir da Galileia. Jesus é o mestre por excelência. Todas as ocasiões que ele podia, ele estava sempre orientando. E Simão Pedro participava dessas orientações, muita miúde, como nos narra o espírito Humberto de Campos. E a gente pode notar que, se nós formos levar para o nosso dia a dia, as nossas vidas, elas são cheias de vivências e experiências. Ocorre que nós nem sempre estamos atentos ao que nos ocorre. E às vezes deixamos escapar essas orientações. E é o que nós vamos encontrar nesse texto. Exatamente. Então vamos continuar a leitura. Antes que pudesse retornar às interrogações, notou que alguém se esgueirava por trás de velhas figueiras, erguidas à margem. O apóstolo empalideceu e obrigou o mestre a interromper a marcha, declarando que o desconhecido era um fariseu que procurava assassiná-lo. Com palavras ásperas, desafiou o viajante anônimo a afastar-se, ameaçando-o sob forte irritação. E quando tentava agarrá-lo à viva força, diamantina risada se fez ouvir. A suposição era injusta. Em vez de um fariseu, foi André, o próprio irmão dele, que surgiu sorridente, associando-se à pequena caravana. Jesus endereçou o expressivo gesto a Simão e obtemperou. Pedro, nunca te esqueças de que o medo é um adversário terrível. Realmente, quando nós estamos com medo, nós imaginamos as coisas mais mirabolantes. O medo realmente oblitera o nosso pensamento, a nossa capacidade de discernimento, e nos faz, muitas vezes, imaginar, como eu falei, coisas incríveis, coisas que não existem. Mas a nossa cabeça assustada, a nossa cabeça já com aquela prevenção de que alguma coisa poderá vir a acontecer, porque o medo fez morada em nosso coração, em nossa mente, a gente começa a imaginar situações difíceis, e muitas vezes, levados pelo medo, nós somos capazes de realizar coisas terríveis que podem nos levar a um arrependimento muito profundo. Podemos cometer enganos realmente muito fortes em virtude de estarmos dominados por esse sentimento paralisante, que é o medo. O Jesus, quando faz essa advertência a respeito do medo a Simão Pedro, com certeza, ele estava falando do medo em excesso, porque o medo faz parte das nossas vidas. A criatura, quando ela coloca receio, quando ela faz uma observação sobre algo que está lhe acontecendo, aquilo pode lhe servir também como de um anteparo, uma proteção. Ocorre que, quando esse medo é em excesso, aí é que está o problema, porque não te deixa enxergar o que você tem à frente, e muito pior do que isso, te faz observar ou imaginar algo que esteja acontecendo muito pior, ou seja, na realidade, pode te levar a uma situação que vai te comprometer bastante, e é exatamente isso que o mestre amado observava ao velho pescador de Cafarnaum. Exatamente, Cosme. Tudo em excesso é um problema sério, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente se excede em determinadas situações e fica tudo bem complicado. Bom, continuando aqui a nossa leitura. Recomposto o grupo, não haviam avançado muito quando avistaram um levita que recitava passagens da Torá e lhes dirigiu a palavra menos respeitoso. Simão enchou-se de cólera, reagiu e discutiu, longe das noções de tolerância fraterna, até que o interlocutor fugiu amedrontado. O mestre, até então silencioso, fixou no aprendiz os olhos muito lúcidos e inquiriu. Pedro, qual é a primeira obrigação do homem que se candidata ao reino celeste? A resposta veio clara e breve. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Terás observado a regra sublime neste conflito? Continuou Cristo serenamente. Recorda que, antes de tudo, é indispensável o nosso auxílio ao que ignora o verdadeiro bem. E não ouvides que a cólera é um perseguidor cruel. Observe mais uma vez, não é? O Pedro se deixou levar por um sentimento menos feliz. Ele se irritou, ele se encolherizou contra o levita e agrediu com palavras e foi realmente pouco ou nada fraterno com esse irmão. E Jesus, obviamente, chama a atenção de Pedro, com relação a essa expansão de cólera que o pescador havia demonstrado. Jesus que foi sempre a calma, a mansuetude, a serenidade em todas as situações, não importasse qual fosse. Então, aqui, mais uma vez, Jesus nos dá uma lição que não importa a situação, não importa em que circunstâncias, é primordial que mantenhamos sempre a nossa calma, a nossa paz interior, a nossa serenidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e pacíficos, Allan Kardec, bem orientado pelos benfeitores espirituais, nos fala a respeito da cólera. E há uma observação que Kardec faz nesse texto da cólera que diz que ela é contra a caridade e a humildade cristãs. É um espírito protetor que está falando sobre isso. E, de fato, quando nós nos encolherizamos, nós perdemos a razão. E, independente daquele que nós encontramos na situação, podia ser um levita, um sacerdote, um doutor da lei, independente de quem quer que seja, nós não podemos nos deixar resolver a situação através desse sentimento, que é um sentimento que pode nos levar a perder. O levita não era uma pessoa ruim, porque nós vamos encontrar, estudando os textos sagrados, levitas que foram amigos de Jesus e, inclusive, propagadores da sua mensagem. José Barnabé era levita, e nem por isso, e era uma pessoa ruim. Muito pelo contrário. Barnabé, que ficou conhecido como aquele que ajudou a Paulo de Tarso, na sua primeira peregrinação a respeito para levar a mensagem de Jesus para todos, era um levita. Então, nós não devemos nos ater simplesmente quem está do outro lado. Independente de quem quer que seja, nós vamos levar sempre o bom termo, a observação maior, para que a cólera não faça-se uma conselheira numa situação qualquer que nós tenhamos que resolver. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre, e estamos hoje analisando o livro Luz Acima, do Espírito Humberto de Campos, Irmão X, e estamos vendo o texto Os Maiores Inimigos. Vamos então prosseguir a nossa leitura. Mais alguns passos e encontraram Teofrasto, judeu grego, dado a venda de perfumes que informou sobre certo Zeconias, leproso curado pelo profeta Nazareno e que fugira para Jerusalém onde acusava o Messias com falsas alegações. O pescador não se conteve. Gritou que Zeconias era um ingrato. Relacionou os benefícios que Jesus lhe prestara e internou-se em longos e amargosos comentários, amaldiçoando-lhe o nome. Terminando, o Cristo indagou-lhe. Pedro, quantas vezes perdoarás a teu irmão? Até setenta vezes sete, replicou o apóstolo humilde. O amigo celeste contemplou o calmo e rematou. A dureza é um carrasco da alma. Exatamente. Outra vez, Simão Pedro é pego com um arrobo do seu comportamento, do seu espírito meio que indomável. E dessa vez, com relação ao perdão. Ele vê alguém que tem um comportamento ingrato, pouco agradecido ou nada agradecido ao que o mestre havia feito, no caso, a cura do seu problema da ranceníase. e ele então se revolta e fica bastante aborrecido considerando que aquele irmão era um ingrato e que ele então não merecia aquela ajuda. E aí Jesus fala para ele mais uma vez, Pedro, quantas vezes temos que perdoar? E aí ele prontamente responde, setenta vezes sete. Mas ele efetivamente acabara de fazer uma demonstração de que não perdoava. Quantas vezes nós agimos assim, nós conhecemos a palavra do evangelho perfeitamente, sabemos tudo direitinho, de cor, mas quando chega a hora de colocar o evangelho, os ensinamentos evangélicos em prática, a gente falha. Então nós devemos, meus irmãos, não apenas conhecer o evangelho, conhecer o evangelho é fácil, o difícil está em pô-lo em prática, em usar esses ensinamentos no nosso dia-a-dia, no relacionamento com os nossos irmãos de caminhada. É isso mesmo, Silvia. Se nós formos trazer para o nosso dia-a-dia, para o nosso cotidiano, muitas das vezes nós vamos nos pegar com esse sentido da falta de perdão. Porque nós, muitas das vezes, aleatoriamente, às vezes até sem pensar, vamos concordar porque pedem para que se mate, pedem para que se agrida, pede-se para que não se perdoe. E Jesus é completamente o contrário a sua orientação. E é o que ele nos relata nesse texto de Humberto de Campos para o Simão Pedro. Porque, se nós formos observar o que os benfeitores espirituais responderam Allan Kardec, Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos imortais qual era o sentido da palavra caridade, e eles respondem que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas, talvez o perdão seja a maior dificuldade que nós encontramos. Exatamente. E nós não sabemos exatamente quando é que nós perdoamos de fato uma criatura. Algumas vezes nós encontramos dificuldade de entender que perdoamos, porque simplesmente dizemos eu perdoo a pessoa, mas eu não quero que ela passe mais na minha frente, que ela suja mais para mim. Isso não é perdoar, com certeza. Uma vez, um irmão do movimento espírita me fez uma colocação que eu guardei sempre. Ele me disse que o perdão para ele era quando ele conseguia pensar naquela situação e ele não sentia mais nada, muito pelo contrário, aquilo fazia com que ele sentisse graça, ele se divertisse com aquilo. Então, para ele, quando ele conseguia pensar naquilo que ele deixou ele muito magoado e hoje aquilo já não fazia mais parte dele, ele sentia que aquilo de fato estava perdoado para o irmão. E é de fato uma situação que nós podemos entender. Quando a gente não releva mais, é porque a gente perdoou. Não, com certeza, quando você pensa, isso aí é perfeito, quando você pensa no problema e aquilo não te afeta mais o emocional, é porque você realmente já passou por aquilo, já virou a página, já não se importa mais, já está livre daquela sensação desagradável, né? Muito bem, então vamos continuar a nossa leitura. Não atravessaram grande distância e cruzaram com Rufo Gracos, velho romano semiparalítico que lhe sorriu desdenhoso do alto da liteira sustentada pelos escravos fortes. Marcando-lhe o gesto sarcástico, Simão falou sem rebolços. Desejaria curar aquele pecador impenitente a fim de dobrar-lhe o coração para Deus. Jesus, porém, afagou-lhe o ombro e ajuntou por que instituiríamos a violência no mundo se o próprio pai nunca se impôs a ninguém? E antes o companheiro desapontado concluiu a vaidade é um verdugo sutil. Com efeito, né? A vaidade é terrível. Você veja aqui que Pedro ele queria mostrar, né? a sua vaidade. Ele queria mostrar àquele homem, ao Rufo Gracos, aquele romano, que Jesus era poderoso, muito mais poderoso do que ele poderia imaginar. Ou seja, ele iria se sobrepor à vaidade e à ironia daquele romano. Ou seja, no fundo, no fundo, o que Pedro desejava era se impor, mostrar o quanto Jesus era maior. E aí a gente sabe que tem aí um resquício de vaidade. um resquício de vaidade meio encoberto nessa atitude dele de querer de uma certa forma defender o mestre e mostrar realmente tudo aquilo que o mestre era capaz de fazer e obviamente calar a boca do Rufo. Mas no fundo, no fundo, que tinha ali uma demonstração de vaidade que Jesus naturalmente condena. Isso me lembra, Silvia, uma história que o Chico sempre contava porque quando a gente pensa em caridade e ele que visitava os irmãos detentos, ele dizia que jamais ele participava dessas reuniões levando a palavra de amor, de consolo e pedia que os irmãos se convertessem para serem espíritas, cristãos espíritas, porque numa situação que a pessoa se encontrava naquele momento, ele achava que era falta de caridade, ou seja, ele não ia divulgar a mensagem do Cristo e de Jesus para que aquelas pessoas viessem para ele. Muito pelo contrário, ele ia levar aquele afeto sem essa pretensão da vaidade, sem cobrar qualquer coisa do irmão. E Simão Pedro aqui, nesse texto, nesse momento do texto, ele fala, o senhor quer que quebre a dureza desse cidadão que ali está? É só o senhor levantá-lo, curá-lo. Jesus, por que nós devemos impor alguma coisa se o pai não nos impõe nada? E me lembrei exatamente disso. E é verdade, quando nós nos propusermos a levar a mensagem, nós temos que levar com vontade, mas sem nenhum tipo de subterfúgio para que o outro ache que nós somos melhores do que ele. E exigência, né Cosme? Exigência. O que Chico falou é justamente isso. Ele levou aqueles nossos irmãos encarcerados o consolo sem a menor pretensão de fazer proselitismo. Proselitismo, exatamente. Ele queria apenas levar o consolo, não importa se os irmãos iriam se interessar pela doutrina ou não. O importante era o consolo que ele estava levando aqueles irmãos, numa demonstração muito conhecida do nosso Chico de humildade sempre. Bom, vamos continuar. Daí a minutos para repasto ligeiro chegavam a hospedaria modesta de Aminadá, um seguidor das ideias novas. A mesa, um certo Zadias, liberto de Cesareia, se pôs a comentar os acontecimentos políticos da época. Indicou os erros e desmandos da corte imperial ao que Simão correspondeu colaborando na poda verbalística. Dignitários e filósofos, administradores e artistas de Aleimar sofreram apontamentos ferinos. Tiberio foi invocado com impiedosas recriminações. Fim da animada palestra, Jesus perguntou ao discípulo se acaso estiver alguma vez em Roma. O esclarecimento veio depressa, nunca. O Cristo sorriu e observou. Falaste com tamanha desenvoltura sobre o Imperador que me pareceu estar diante de alguém que com ele houvesse privado intimamente. em seguida acrescentou estejamos convictos de que a maledicência é algo terrível. O pescador de Cafarnaum silenciou desconcertado. O que Pedro fez foi o que muitos de nós fazemos com frequência. Emitimos opiniões, falamos de pessoas e situações sem um real conhecimento de causa. Observa que Pedro apenas embarcou nos comentários menos felizes de alguém que estava a seu lado na hospedaria. Ele comentou sobre pessoas que habitavam Roma sem jamais ter estado em Roma. Se ele jamais esteve em Roma, como ele poderia saber, conhecer essas pessoas e o comportamento delas? E é isso muitas vezes que nós fazemos. Nós emitimos apontamentos, opiniões menos felizes a respeito a respeito de pessoas que não conhecemos verdadeiramente. Ou às vezes conhecemos apenas um lado da história, aquele lado que nos é narrado. E a partir dessa informação pequenina, essa informação digamos assim insuficiente, nós emitimos longos comentários menos felizes a respeito do nosso irmão de caminhada. É isso que nós precisamos muito ter cuidado. A maledicência é terrível. Bom, vamos continuar então com a nossa leitura. O mestre contemplou a paisagem exterior fitando a posição do astro do dia como a consultar o tempo e voltando-se para o companheiro e vigilante acentuou o bondoso. Pedro, há precisamente uma hora procurava situar o domicílio de nossos maiores adversários. De então para cá, cinco apareceram entre nós. O medo, a cólera, a dureza, a vaidade e a maledicência. Como reconheces, nossos piores inimigos moram em nosso próprio coração. E sorrindo finalizou, dentro de nós mesmos será travada a guerra maior. Exatamente, meus irmãos. Assim nós vemos o exemplo de Jesus que em uma hora exatamente Pedro vivenciou a experiência que ele achava que ia demorar muito e apresentou cinco grandes inimigos que existem dentro de nós. Então, nossa preocupação maior deve ser justamente em dominar, em domar, em eliminar os nossos próprios inimigos internos, as nossas mazelas. Vamos aproveitar hoje, meus irmãos, para dar a vocês uma novidade. Agora, o nosso programa Jesus Sempre tem uma página no Facebook. Chama-se Programa Jesus Sempre. Eu e o meu querido amigo Cosme, nós desejamos muito conhecer a opinião de vocês, conversar com vocês. Então, deixem em nossa página questionamentos, perguntas, tudo o que desejarem, que será um grande prazer responder a todos. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. E Jesus sempre. É isso aí, Silvia, Jesus sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre.